Luz do sol já irradia Trazendo notícias de mais um dia Muitos pães chegam na feira Num copo de pinga tem filosofia É difícil, mas são fases A gente não pode mais se esconder Chega de bola na trave Amanhã já é outro dia pra se ver Chega de bola na trave Amanhã já é outro dia pra se ver Ver a maravilha Ver a maravilha Ver a maravilha Nas pequenas coisas da vida Ver a maravilha Ver a maravilha Ver a maravilha Nas pequenas coisas da vida Bicicletas na esquina Esquivando as dificuldades do dia Carro de mão anuncia Na lata de leite Tambor bacurinha A criança tá crescendo Parece comigo e parece você E a gente vai vivendo E se amando e se amando E pagando pra ver E a gente vai vivendo E se amando e se amando E pagando pra ver Ver a maravilha Ver a maravilha Ver a maravilha Nas pequenas coisas da vida Ver a maravilha Ver a maravilha Ver a maravilha Ver a maravilha Nas pequenas coisas da vida Ver a maravilha As pequenas coisas da vida Ver a maravilha Ver a maravilha Ver a maravilha Nas pequenas coisas da vida Ver a maravilha Ver a maravilha Ver a maravilha Nas pequenas coisas da vida Ver a maravilha Ver a maravilha Ver a maravilha Nas pequenas coisas da vida Ver a maravilha Ver a maravilha Ver a maravilha Nas pequenas coisas da vida